Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão, Coração desarrumado, e o bondão de solidão, Juro que me arrependi, falta você perdoar, Não aguente essa saudade, esse amor vai me matar, Sou um passarinho que voa, querendo voltar ao brilho, Na escuridão da noite, me adoram os seus carinhos, Eu já procurei a brilho, no braço da pessoa, Por que você não brinca comigo, se você ama perdoa, Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão, Coração desarrumado, e o bondão de solidão, Juro que me arrependi, falta você perdoar, Não aguente essa saudade, porque este amor vai me matar, Sou um passarinho que voa, querendo voltar ao brilho, Na escuridão da noite, me adoram os seus carinhos, Eu já procurei a brilho, no braço da pessoa, E se não brilha comigo, se você ama perdoa, A escuridão da noite, me adoram os seus carinhos, A escuridão da noite É dois dos seus carinhos E eu já procurei abrindo Nos braços contra a pessoa E se não brinca comigo Se você ama, perdoa Se não brinca comigo Se você ama, perdoa